Padilha, quanto eu vou gastar para montar o meu podcast? Ó, esse é o tema de hoje, tá? E como eu não estou fazendo muitas edições, que eu não quero ficar te prendendo aqui na edição, quero te contar as coisas que eu passei para chegar até o meu Freelance Podcast, graças a Deus, já estamos indo aí para os 60 capítulos, graças a Deus. E lembrando que dentro desse canal, além dessa playlist que eu estou fazendo aqui, para te dar os toques da caminhada que eu passei para montar os meus canais, o meu podcast, todos esses anos que eu venho aí na internet, né? Então, dentro desse canal tem os exemplos de tudo que eu venho falando para vocês. Por exemplo, se você for lá e observar a websérie Rosalvo, que está aqui dentro desse canal, ele é feito com imagem de outras pessoas. É uma websérie que eu montei, pegando a imagem dos bancos de cenas, de fotos e tudo, que é o conhecido Paxel, em cima das imagens que já existiam, eu criei essa minha websérie, para mostrar que monetiza com material dos outros. Ah, mas Padilha, você falou no outro vídeo para não usar material dos outros. Eu falei para você não pegar o material, tipo, copie e cole. Copie e cole, irmão, não funciona no YouTube. Você tem que colocar a sua mão, você tem que colocar a sua característica ali dentro do vídeo, com edição, com uma apresentação, um comentário, né? Aí você vai conseguir, como é o caso da websérie Rosalvo. E também os outros trabalhos que eu tenho aqui dentro desse canal. Tudo serve de exemplo para isso que eu estou querendo te falar, né? Por exemplo, tem as trajetórias de sucesso dos artistas e das personalidades, que é feito também tudo com o material dos outros, mas você fazendo a edição, colocando a narrativa em cima. Tem vídeo que com música dá para você fazer, mas tem que ter a malícia, que num próximo vídeo eu vou te dar a malícia do que você tem que fazer para não ser pego nos direitos autorais, né? Mas quanto eu gasto para fazer o meu podcast? Depende, depende do nível de profissionalismo que você quer mostrar no seu podcast, tá? Eu, quando eu montei o meu, eu estava completamente quebrado, sem grana. Então, eu passei horas e horas estudando qual processador que aguentaria fazer, qual placa de vídeo, qual placa mãe, entendeu? Eu fui estudando peça por peça para poder economizar, porque você, para conseguir transmitir com uma imagem bacana, né? Uma qualidade de áudio boa que você tem que ter, porque quando você entra no YouTube, você não pode entrar com aquela mente de começar pequenininho, porque você está competindo com os grandes, tudo depende de onde você quer chegar. Então, eu comecei a estudar uma máquina, um computador, que eu conseguisse resolver sem investir muito, porque eu estava completamente quebrado, sem grana. Então, assim, você tem que ter no mínimo, por exemplo, se você está sem grana nenhuma, mas você quer começar um podcast, o que você pode fazer? A primeira coisa é se preocupar com o cenário. Você sabe que hoje na Shopee tem muitos daqueles tecidos que são 3D e ele é um cenário lindo. Ninguém fala que aquilo é um tecido. Então, você já economiza aí, cara, entendeu? Agora, você pode começar bem simples? Pode. Eu já assisti podcast com uma câmera só, entendeu? Na beira da mesa, com um microfone e as pessoas conversando ali. Funciona? Tudo depende. Às vezes pode funcionar para uma, a pessoa pode estourar fazendo esse sistema e o outro não dá certo. E o outro com mil e umas edições e tal também não conseguia. Então, assim, cada um é uma história diferente, tá? Mas, assim, dá para você fazer? Dá. Ah, mas eu só tenho um i3, por exemplo. Só tenho um i3 para fazer tal. Irmão, eu acho que você não vai conseguir fazer. Porque eu tinha um i3, inclusive é esse daqui, ó. Eu tentei fazer com ele no começo, mas, meu, é só decepção. Você não consegue fazer porque não processa. Principalmente se tiver chat conversando e tal. Então, você não vai conseguir fazer. É dura essa realidade, mas é isso. Você vai ter que ter, no mínimo, um i5. Um i5 você já vai fazer ali, né? Meio que sofrendo, mas dá para fazer com o i5. Uma qualidade legal de imagem. Você vai depender também de uma placa de vídeo. Eu comecei com uma placa que não era das mais caras. Entendeu? Porque o importante é você dar o pontapé inicial. E, a partir dali, você vai encontrando alguém que vai te ajudar, que vai te patrocinar. Entendeu? Então, assim, você tem que ter, no mínimo, um i5 com oito megas de memória. Entendeu? Oito gigas de memória. É o que você tem que ter, no mínimo. Entendeu? Aí, você vai fazer com uma câmera só. Mas, se eu tenho uma webcam. Bom, já é um começo. Então, se você preparar um cenário bacana. Entendeu? Preparar um cenário bacana. Coloquei nem ouvir nesse daí. Estou falando para quem está sem grana, mas tem o sonho de fazer um podcast. Então, tem que usar muita imaginação. Criar um cenário bacana. Estou te dando a saída desse tecido que vem na Shopee. É um tecido 3D, que é barato. Não estou ganhando nada de falar isso, tá? Estou falando para dar um toque mesmo. Que é barato e fica muito bonito. Entendeu? Fica muito legal. Então, pelo menos um 1,5 você vai ter que ter. Daí para cima. Ah, mas a placa de vídeo é cara. Eu comecei com uma baratinha. Eu comecei com uma placa de 4 gigas. Que não é... Para qualquer um que você fala... Puta, vai ficar uma merda. Não é das melhores coisas, mas é o início, cara. Entendeu? Tudo vai de você começar. E aí, você vai melhorando com o tempo. Vai pintando patrocínio. Vai persistindo. Agora, eu vou dar uma mostrada aqui para você rapidão aqui no meu estúdio. Estou aqui sem edição. Sem nada, né? Que nem eu falei para vocês. Está bagunçado tudo aqui. Vou pedir para vocês nem repararem na bagunça. Tá? Mas aqui, ó. Eu fiz tudo com o maior coração. Né? Sem grana, como eu falei para vocês. Fui tudo eu que fiz, espuma por espuma. Tá? Aqui, eu peguei a sala da minha casa. Né? Roubei a sala da minha casa aqui. Aquela é uma sala em L. Aí, eu fechei aqui. Essa parede aqui é uma parede que não existe. Fiz uma parede aqui. E aí, revesti tudo com espuma. Eu mesmo colando. Eu mesmo fazendo. Entendeu? Como eu já tinha tido outro programa também na internet. Então, eu já tinha uma noção do que eu tinha que fazer. Tá? Mas aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ó. Estúdio Humilde. Ali minha bancada ali. De trabalhar. Né? Aqui é um tripé que eu uso. Tem uma luminária. Agora, eu tenho todas essas luzes aqui também, ó. Que é o que ajuda na iluminação. Olha lá. Tá vendo? Aqui é a mesa que tá tudo abagunçada aqui. Espero que vocês não reparem, né? Que eu só tô pra fazer o vídeo. Então, assim, cara. Vai dar vontade da gente querer fazer. Vai dar vontade da gente querer fazer. É, Padilha. Mas e aí? Você tá enrolando? Quanto que você gastou, afinal, pra fazer esse seu podcast? Pra mim, montar tudo. Assim, o básico. Quando eu comecei com o computador. Que eu falei. Estudei peça por peça. Da máquina que eu ia usar. Né? Qual iluminação. Tal. Algumas coisas eu já tinha também. Na época, eu vinha fazendo show, né? Que eu também sou músico que vinha fazendo show. Então, já tinha umas luzes e tal. Como eu manjo de montar computador, né? Então, eu consegui reduzir todo um custo. E no próximo vídeo, eu vou te dar uma dica fantástica. Que vai te quebrar. No próximo vídeo, não. Eu já vou falar agora. E o que me ajudou a conseguir montar. Foi que eu tinha que comprar uma mesa de corte. De vídeo, né? Porque eu tinha essas câmeras aqui, ó. Porque eu tinha essas câmeras aqui, sabe? Então, quando eu fui começar a montar. Desculpa, saia assim porque é sem corte. Quando eu fui começar a montar, eu ia usar essas câmeras. Então, só a mesa de corte já ia me quebrar as pernas. Porque ela estava dois pau e meio. E mais um imposto. Então, eu ia para quatro pau. Já me lascava, né? E eu consegui montar mesmo. Porque eu descobri que eu conseguiria fazer o mesmo papel da mesa de corte no OBS. Que é uma plataforma grátis. Foi aí que salvou o meu podcast. Então, por isso que você tem que ter um processador, pelo menos um i5. Porque daí você vai conseguir processar os cortes de uma câmera para a outra. Entendeu? E sem gastar muito. Então, eu gastei no pontapé inicial do meu estúdio, eu gastei 8.500 reais. Com tudo. Espuma, microfones, né? Microfone eu uso desses daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Esse daqui, ó. Entendeu? Não é caro. Microfone bom para caramba. Entendeu? Aí tem toda a parte de som, né? Então, resumindo tudo. Com espuma, com tudo. Com isopor atrás da espuma. Tudo. 8,5 pau. Então, esse é o valor que eu gastei para começar o Freelance Podcast. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vou continuar essa sequência de vídeos aqui. E vou detalhar mais para você ficar por dentro. Se inscreve aí no canal. Deixe um comentário. Tá bom? Um beijo no coração. E até o próximo vídeo.